A equipe da Band está aqui na Rua 10, no setor Araguaia, em Aragaças, para conversar com a Dejane Cristina. Vocês logo vão lembrar quem que é a Dejane. Ela está nesta casa aqui, inclusive a Dejane, ela infelizmente viveu um dia muito triste, quando de um acidente, de uma moto mais um veículo, ela acabou sofrendo um grave ferimento na perna, que depois teve que ser amputada. A Dejane está aqui, inclusive vai ser realizado no dia 30, um leilão para ajudar ela, a Dejane Cristina. Este aqui é o pai da Dejane. Aliás, a Dejane, ela é irmã do ex-jogador do Barra do Gás Futebol Clube, do Araguaia, o Coelho. Coelho que brilhou nos campos do Zeca Costa, eu não sabia desse detalhe. O senhor é o pai dos dois, no caso da... Sou o pai dos dois, do Coelho e da Dejane. Qual que é o nome do senhor? Wilson. O senhor Wilson, muito sentido para o que aconteceu com sua filha, né? Ih, é ruim demais, né? Como é que faz? Nós encontramos ele hoje pela manhã... Eu sou agarrado demais com meus filhos. Não é para menos. E ele hoje pela manhã, nós fomos na casa dele, porque é a informação que ela estava ficando lá. Aí nós recebemos a informação que ela está aqui. Aqui é a sua casa, no caso, não é, Dejane? Da irmã dela, a Dejane. Vem comigo aqui, vocês viram as lágrimas do pai ali, ao receber a Band. E nós estamos vindo aqui porque vai ter no dia 30, não é isso? Aliás, dia 4, agora de novembro, um leilão que vai ser organizado pelo colega Sassá. Queremos mandar um grande abraço para o Sassá, que é motaxista e trabalha como repórter também. E o Sassá teve a iniciativa de ajudar a Dejane. A Dejane, gente, ela infelizmente teve que amputar a perna esquerda, né? Vocês estão vendo aqui, está cicatrizando agora a parte da amputação que foi realizada. Ela ainda teve problemas na bacia, no quadro, no fêmur também, em função do acidente, que foi muito violento. Ela estava contando para a gente que ela estava indo para a casa de uma sobrinha na hora em que houve o acidente. Ela estava na rua 4, que fica aqui perto, nas imediações do aeroporto. Ela estava indo para a casa da sobrinha, num sábado, por volta às 18h40. Foi isso, Dejane, que aconteceu? Como foi o acidente? Você lembra do que aconteceu naquele dia? Eu lembro, eu estava vindo no sentido da rua 10, aí eu vi ele vindo em alta velocidade, fazendo um zigue-zague na pista. Aí eu estacionei a moto, liguei a seta e esperei ele passar. Só que no momento que ele veio para o meu lado, aí eu já não vi mais nada. Desmaiei, eu não desmaiei. Mas assim, a pancada foi tão violenta que a minha moto entrou no capu do carro dele e ele saiu me arrastando. A minha sorte é que eu estava aqui, sempre eu travo o fecho do capacete, porque senão... E ele me arrastou, eu tenho cicatrizes no braço, eu tive que fazer tomografia, tenho... Eles cortaram, tipo assim, arraparam minha cabeça para ver se não tinha nenhum coágulo. E fiquei na situação que vocês viram nas imagens das fotos. É, o acidente, ele foi no dia 9 de setembro, sábado, por volta das 18h40. Qual foi o carro que bateu em você mesmo? Foi um carro do estado de Goiás. Que carro que era? Um Voyage. Um Voyage. É um carro oficial do governo do estado, que estava sendo conduzido por João José Sobrinho. Esse João chegou a ficar detido, parece que foi por 10 dias, né? Sim, ele ficou preso 10 dias. Há uma informação de que ele foi submetido a um exame sobre questão de alcoolomia no hospital, porque havia uma suspeita que ele poderia estar embriagado, né? Sim, ele foi conduzido ao hospital de Atulio Vargas e fizeram o exame de sangue nele, porque ele recusou-se fazer o exame de bafômetro. E ficou constatada alguma coisa? Os policiais disseram alguma coisa para você? Sim, ele estava embriagado. Pois bem, e de lá para cá, você tem recebido algum apoio, já que é um carro oficial do governo do estado, o estado tem te dado algum apoio na sua situação? Este senhor, o senhor João José Sobrinho, mandou algum representante procurar para te ajudar? Não. No dia do acidente, depois eles procuraram o meu pai, deixaram os cartões com ele para se precisasse, ligasse. Só que no momento que a gente precisou, a gente ligou, aí ficava naquele pingue-pongue, jogando para um e para outro. Só que no momento, eu não tive ajuda nenhuma deles. E assim, quem mais está me ajudando é o José Elias e a Marianei, porque a gente precisou vir de Goiânia, eles arrumaram o SAMU para trazer a gente, que a ambulância estava em Goiânia também. Só que a gente precisa de ajuda, entendeu? E dia 4 eu vou fazer um leilão e quem quiser colaborar com prenda, eu agradeço. Esse leilão, volto a dizer, quem está organizando é o colega Sassá, para ajudar a Dejane. E a gente pede doação de prendas, né? O pessoal preparar uma farofa de frango, preparar os ingredientes para ajudar a Dejane. O evento vai ser realizado no... Estilos Bar em Aragasta, abaixo do Esquinão. É, o Estilos Bar fica perto do Esquinão, na Duque de Caxias, não é isso? É o local onde vai ser realizado, vai ser dia 4, vai dar num sábado, o leilão em prol da Dejane. Gente, vamos ajudar com prendas. Ela também precisa porque a Dejane trabalha, você trabalha na Friboi, não é isso? Sim, trabalhava na Friboi. Você estava de carteira assinada e tudo? Trabalho lá há 3 anos. Você já foi encostado pelo INSS, como é que está a sua situação? Não, estou esperando o médico vir fazer a perícia. É, porque a situação dela fica complicada, ela vai ter que se readaptar, vai ter que fazer prótese. Porque, é claro, a Dejane vai buscar novamente, né? As condições para andar novamente, que é uma prótese, não é isso, Dejane? Você espera essa questão da prótese, mas parece que você tem que esperar outra situação do fêmur. A questão também que você está com problema na bacia, né? É, porque a minha bacia, ela ainda está, não colou, né? Aí o doutor falou para mim, assim, que vai demorar muito. Então, assim, nesse período eu tenho que ficar deitada em repouso e tomar remédio, né? Ele falou para mim tomar bastante sumo, remédio caseiro, que com o tempo vai melhorar. É verdade. Isso aqui é o que mesmo, hein, Dejane? Raio-X que a gente tirou ontem. É o raio-X. Ah, mostrando aqui, ó. Eu recuperou. Aqui, ó, o que quebrou. Esse aqui é o que mesmo? O que é que a bacia dela está quebrada, ó? Está vendo? Olha lá. Está dando para ver aqui, André? Olha aqui, ó. Bem aqui, ó. O local que a bacia dela está quebrada, ó. Está com 12 pinos, né? Então, gente, a pancada foi forte demais, hein? O quadril dela ainda está quebrado, ainda também. É, a Dejane teve muita sorte. Foi por Deus você estar aqui, Dejane. Aliás, a Dejane teve um fato interessante, que os médicos de Barra do Gás tentaram reconstituir a perna dela. E foi uma luta muito grande. Quando ela chegou lá no sábado, eles ficaram até duas ou três horas da madrugada trabalhando, né, Dejane, para tentar... Foram quantas horas de cirurgia? Oito horas de cirurgia. Havia uma esperança muito grande, mas infelizmente não deu, né? É, infelizmente não deu, mas o importante é que Deus me deu a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e junto com a minha família, né? Oito horas de cirurgia. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto